Obrigado a todos que estão assinando o meu Privacy e tem muitos inscritos lá e todo dia pessoas se inscrevendo. Então, quero falar para todos vocês se inscreverem também, porque os conteúdos lá estão top, top. E além de ter muitos conteúdos sensuais, sexy, ainda aqueles vídeos, pessoal, que eu postava nas redes sociais que tinha um pouco de sensualidade e comédia, que eu acabava de postar nas redes sociais e eles já me bloqueavam ou então me baniam, ou então excluíam os vídeos e muita gente nem assistiu aqueles vídeos, então eu estarei postando também lá no Privacy, ok? Então corram lá e assinem, pessoal, fica muito top. Tem muitas pessoas famosas que postam só cinco vídeos, umas cinco fotos por mês. Já eu, no primeiro mês, eu já postei uns 300 conteúdos. Então, e olha, tem um monte do meu celular ainda, um melhor do que o outro, e estou postando lá aos pouquinhos, ok, pessoal? Então vão lá, assinem, que vocês vão amar, ok? Obrigada por todos. Continue assinando. Vamos lá.